A Luz Divina A Luz Divina E a Grandeza nos conduz Avante, filhos de fé Como a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Refletiu a Luz Divina Em todo o seu esplendor É no reino de Oxalá Onde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio dar o anda Para tudo iluminar Um banda é paz e amor Um mundo cheio de luz É força que nos dá vida E a grandeza nos conduz Avante, filhos de fé Como a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Tchau! 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 Tchau!